Olá, eu sou a Alessandra Cassapola, sou psicólogo e master coach e estou participando do livro Coaches e Envolvimento de Pessoas, onde eu abordo todo o aspecto do coaching político e liderança estratégica, da minha experiência, quando eu trabalhei com os políticos, líderes também e gestores públicos. O que tem que fazer, o que precisa desenvolver, estudos, formações novas e realmente ter essa nova adaptação para a realidade do momento. Hoje os eleitores são bem mais exigentes do que os outros passados, eles precisam ter mais preparo, maior preparo, até também uma bagagem acadêmica diferenciada, estudos, formações. O coaching vem realmente para ajudar muito o pessoal.